Galera, a guerra começou e eu não estou falando de BTS vs Gaulês, estou falando de FURIA vs NAUS. FURIA de Fallen, Tielo, Art, Cacerato e Yuri está a 1MD1 e 1MD3 de se classificar para o Major, porém, eu sei que vocês vão perguntar, então já resumindo pra vocês, durante a partida, a transmissão da BTS teve uma média de 7 a 8 mil espectadores simultâneos, enquanto Gaulês, uma média de 70 a 80 mil. Ah, dog, mas a BTS deve estar usando o bot. Rapaziada, não tem como saber. Chegaram a me enviar uma print desse gráfico que mostra o pico que a BTS teve ali de viewers simultâneos quando começou o jogo da FURIA, contudo, precisamos ser justos, vários fatores podem ter levado a isso. Pra começar, por conta de toda a repercussão que teve nos últimos dias, outras pessoas podem ter colocado o bot no canal da BTS sem o consentimento deles. Tem muita gente que foi pra lá também só pra xingar, só pra zoar, o que, mano, eu não concordo e não aprovo. O que importa é que agora temos aí pelo menos duas transmissões para escolher, quem gosta do Gaulês e da resenha dele assiste, né, eu prefiro. Mas quem tem saudade, por exemplo, da narração do Bida, vai assistir na BTS. Como eu disse, eu prefiro no Gaulês e é por isso que os melhores momentos de hoje é na tela do Gaul. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Pachorro 1337 começou a cobertura do RMR aqui no canal. Então se inscreve, ative o sininho pra se a FURIA classificar ou não. Eu espero que se classifique, não tá tão difícil assim. Enfim, tudo você vai ficar sabendo aqui e é isso. Vamos para os melhores momentos e ó, a FURIA tá bem, viu? 4, 4, 3, 2, 1... Vai, filhão! Vamos! Sou o RMR das Américas, é Brasil em campo, é FURIA e Nouse, é a FURIA de Tchelo e Yuri. Arte fala em ele, Cácerato! Brasil! Vamos lá! Vamos! E o time da Nouse de Júnior, CJ da King nos crack, marque ele o Jorge Gerador. E 1x0 da Fúria, que beleza que acabou 1x0, pistolzinho É bom, né? Qual a importância aí, né? De já começar 1x0 Trazer o pistolzinho Tem toda essa pressão E é MD1, né, velho? É muito rápido, velho Pegar uma gordurinha, né? Agora, mano, já é interessante o veto, né? O Fúria jogando inferno, se é melhor de um, né? Interessante, pra caramba É isso, aqui já foi Yuri 1, 2, 3, ele quer mais Esse, esse, esse Ah, e o Cacerato Acabou pegando ali a última canalha Com certeza surpreendeu o análise Com certeza surpreendeu, velho É um mapa que a Fúria nem tava jogando Né? Sempre tentou meio que dar uma evitada Tem uma vitória e uma derrota contra a PEG E surpreendeu, começa a CT Tô confiante, cara Tô confiante, porque a Fúria precisava de algumas Coisas drásticas e boas Drástico já foi esse veto Vamos ver se é bom Mas fez algo aí Olha 2x0 Tamo aí, terceiro round O Fallen já tá de AW Esse já foi o primeiro Yuri, que isso, Yuri? Foi 4 kills no último round Ele tá 7x0 Já conseguiu a primeira kill aí no terceiro round O som do jogo já está chegando Torcedores, calma Torcedores, calma Comecinha aí, avassalador do Brasil Muita gente com medo, né? Muita gente com medo aí da Naus Fúria jogando um inferno Olha E o bom é que a Fúria pelo Seed Ela sempre escolhe o lado, né? Yuri de AW Pegou a segunda kill Ele já tinha matado o primeiro Ficou com pouca vida O Fallen dropou a AW pra ele Foi pra areia Beleza de smokezinho, ó Ai Jorge, ele é perigoso O Cacerato consegue ali Uma, duas kills Legal, que beleza Eita, que beleza, Cacerato O cara é foda Galera, são 4 dias Eu prometo que na terça-feira A gente fala Ah, mas a boss é fraca Ah, mas ganhar DNA Qualquer um ganha às vezes 4 dias de foco total e torcida Beleza É só isso Vambora Beleza, beleza Beleza Vambora aí 3 a 0 Nada a adicionar aí, velho Foco total Todo mundo é perigoso E mais uma também, velho Ó Até Essas situações, né? Deu spoiler no chat Eu não me importo Quantos meses Quantos anos Quantos subs Você vai tomar um ban Então cuidado com o ban Spoiler no chat é ban Falando em spoiler Sabe por que eu acho Que vai ser um spam com isso aqui? Por quê? Porque o problema É o começo Quando o começo é difícil Você sabe Pressão RMR Major Primeiro jogo MD1 Jogo curto Quando o começo é difícil Que complica Quando você perde aquele eco Pisto O começo da fúria aqui Tá avassaladona É por isso que ali A Nauz tá em choque Tá aqui Tá em choque Olha ali, ó Que beleza Olha ali Que beleza Esse choque Esse choque chega cedo, hein? É 4 4 É choque 4 consecutivo É choque MD3, Tigrão MD3 não MD1 Max Sound 13 12 ali, né? Vira 12 Acaba 13 Max Sound 12 4 a 0 É choque, velho Vamos acreditar aí Que vai continuar E caro pros caro E bom pra gente, velho Fúria 4 Na 1 0 Teve um Né? Um pausezinho ali Provavelmente Tênico Agora já estamos aí Com som Com imagens Velho financeiro já Do fúria, hein? Quinto round, velho Tá com a gordura De uns 2 3 armados Aí se começar a perder Fala, hein? Tá só Cravado de AW E tá no No piruzinho, né? Ai Olha lá Errou o primeiro tiro Yuri consegue as duas kills Beleza O Fallen acabou Aí adulto, hein? Adulto É, RMR Não é brincadeira, né, velho Aí, pô Aí é 4x3 Aí tá vendo? Você não quer nem saber Uma informação, velho Você não quer nem Você não precisa mais Dar informação Você só quer a vantagem Valorizando, Gal 1 se barra 0 Ah, Tigrão Major, velho RMR Não é nem Major, né? RMR É um bicho diferente, viu? Molotov Yuri Tem uma flashzinha Acabou Não tinha smoke Meu Deus Que isso Foi o Yuri Foi o carcerato Bombear deles Azedou Temos dinheiro O Tchelo Ele tá de MP Foda-se, né? Dá pra sonhar Se os caras aprontarem Ah, aqui, ó Molotovzinha Vai queimando Vai queimando Vai queimando Vai queimando Meu Deus Três de HP no Júnior E T7 no Mark Meu Deus Um monte de bala A gente tá vindo para o tapete É, então Ele não pode tomar o soco aqui Tem dois voados Beleza Beleza Que bonito Ai, que bonito Que beleza Olha Que bonito Vem fogo Fúria Embraçada Senhoras e senhores Tá aí, velho Que coisa linda, velho Caramba Que que foi esse round aí Esse retake, apocão Aí foi genialidade individual, né? Fúria bem, cara Muito bem O Arte ali acreditou Tinha dois caras zoados A Fúria não tá deixando muito a Nauz Ter o controle do mapa Pra Nauz ter o controle da banana e do meio Tem que ter cara morto E isso tá sendo bom pra Fúria pra caramba, né? A Nauz até consegue nesse round O Mark acabou achando duas kills Mas o começo de round Sempre tá ficando bom pra Fúria Vamos ver se mantém o máximo que der Tô de acordo, apocão Nesse round da Fúria é muito movimentado Muita pressão, né? Nos TRs Sem espaço nenhum pra jogar Quatro cem mil, velho Vamp Hoje como é que tá aí a previsão, né? Porque já abre com a Fúria Termina com a Imperial Muita gente aí querendo a hashtag Taco Nugal É o seguinte É obrigação Eu deixei vocês falando Eu não quis ser polêmico Pra mim é o seguinte Três brasileiros Obrigação Cem mil Obrigação Todo jogo Pelo Brasil Aí, rapidinho Os padrões, velho É, então Caramba Cinco a zero Já comecinho aí, né? De sexto round Time da Fúria ainda bem Muitos rounds E quando não foi bem num round Ainda trouxe o 2x3 no bombear Com a bomba plantar Que é muito raro a gente ver, né? Eita Olha o Jorge Olha o Jorge Se complicando inteiro, velho Esse Molotov, nossa O Art tomou um pouco de dano É, abrindo Tem aí, né? O Cello Lá no ângulozinho O Art tá dando uma olhada Ué Que loucura Que loucura Tá queimando É, então Cara, tá um pouco, né? Ressabiado Esse time da Nauz Meio em choque Foi passando Ele, olha lá Ele acha que ele só Nossa, o CJ Busquiu treinar o Art Podia ter vindo mais uma kill CJ ficou com 3 de HP Tá chegando Bombe B é deles C4 aí Júnior já plantou a C4 Mais um 3x É, né? O round passado Tinha sido 2x3 Agora 3x3 Estão começando a gostar De entrar no bombear E plantar, velho Tomou uma boa HE Pena que não tinha ali, né? O CJ da King O CJ ali que Cuidado, o maestro Júnior tá vivo Será? Olha a grana, né? Só tirar as armas Que tal só tirar as armas Bem canalha É, é isso mesmo É isso mesmo Bem safadão Bem safadão Ó, legal Legal Safadão Safadão Presente, velho Um de HP o cacerato, velho Um de HP Cagão Bora os Galil, hein? Tudo Galil na real, né? Tudo Galhar, velho 5 Galhar Tá aqui 5 Galhar Deram preferência ali Pros utilitários Tem bastante bomba Nos craque Já vem a trade Esse dia ficou zoado também ali, mano Ficou Foi tudo mal não, velho Uma boa trade ali O Yuri tá de olho Ai Ai Beleza, Yuri Tá com a mirinha Beleza, Yuri Beleza Que beleza? Que isso, cara? Meu amigo Toma, então Que loucura, Yuri Que loucura Esse 4K dele, velho Pô, e ainda finalizou De galhar o último, né? Com requintes de crueldade A carta 96 voltou Aquela situação também Que além da gente estar ganhando 6x1 Eles não fazem frag Então você vai perdendo Não encontra kill Você, velho Não encontra kill Vai abalando Um choque anal Esse sufocado, né? O round, aquele round O penúltimo round Que tirou as 3 armas Dos caras lá no Bomb B Também agora, ó Aí foi o round Que é bom perder, né? Esse é o famoso round Que é bom perder A gente vem pro 7x1 Esse não Esse não Tá tranquilo Tranquilo, Apocão Tranquilo Tranquilo, Apocão Bem melhor Esse é o round Que a gente perderia, né? Pra zedar um CT Que tá perfeito Quase, né? Então, cara Que beleza Não perdemos esse equinho aí Vambora, velho Já ganhamos o Ralf Mas a gente quer mais Vamos lá, velho O taco falou Importante, né? Dá uma segurada Dá uma esfriada, né? Mas a fúria tá bem E vamos ver se ela Continua bem, né? Continua em chamas ali Como na round aí Estava há pouco tempo atrás O CJ Tá só de olho aqui O pessoal deu, né? Uma dominada Na banana Estamos com um setup aí De dual a W Ele é um Ele é honesto Desde que você não deixe Os caras entrar no Bomb, né? Ele é É, na inferno Ele é até meio É, então Diferente, né? Diferente A fúria tá com bastante dinheiro Então dá pra fazer isso, né? De boa Eu gosto desse dual a W Quando você deixa um a W No Bomb B A pucão, tá ligado? É, mas tá isso É isso que tá, né? Não, mas tá 3-2 Fallen Passe, de só um a W É Eita, vai queimando Nos crack? Ué, eu tô meio atrasado Ó, aqui tá 38 Queimou Queimou 32 31 30 29 28 Vai, vai, vai Vindo o held aí Que eu Tá Bimba 5x3 Vantagem aqui Calma 4x3 É o Jorge Tem ali, né? 12 de HP Fallen Cacerato E Fallen Que bonito 3 kills pra ele 8x1 Nem plantou, velho Nem plantou E se não plantou É aquilo, velho É um round Meia compra Pistolinha colete Outro round Armado Então o time da Fúria Já abre 8x1 Nesse CTzinho Da Inferno Depois do Fallen, né? Depois do cheiro do Fallen Duas molotovs Ganham esse round Do Yuri Cacerato Ali no Xuxa 45 1x44 43 42 41 40 Meio senhor 40 39 38 37 36 35 Valeu Tô junto 34 33 Maravilha Já foi o Mark ali, né? Mais uma kill pra ele Fallen Tava um pouquinho, né? Não é nem... Não tava sendo muito acionado aí o professor E agora nesses últimos dois rounds aí Já vai botando 6x3 Já entra na partida Ó Ai Ai, Junior Porque o drama é meio esse, velho Eu... Eu já vou falar um negócio O Cello segurou bem, né? Não é o Alpe Mas ele segurou bem lá solo, né? Gastou rápido as bombas É, meio que deu uma... Caramba, Fallen Ele tá ligeiro É aquela... É aquela... Espada, né? Cacerato Tava ali juntinho Ai, ai Fallen Tudo na mão do Junior 2x1 Será? Olha onde o Fallen se enfiou Olha onde o Fallen se enfiou Beleza, vamo! Ele é Fallen! Ele é Fallen! Porra, 4 kills, velho 3 kills sound passado 4 kills nesse Brasil Brasil Eu não sei Eu não sei, eu tenho... Eu gosto, né? Do setup de duas AW Às vezes e tal Mas quando você tá num jogo Você tá dominando E você sabe que o outro time não planta E que eles vão fazer o pistola colete Depois eles vão fazer armado Eu não sei se é a melhor solução Você ter esses dois AW, velho Porque se você toma uma correria Eu não gostaria de estar de AW, saca? Mas é que a questão aqui é que o FURIA também tá usando essa AAW pra nem deixar os caras começar a exec, né? As AAWs quebram a exec antes, então... Até o momento os caras nem tão chegando perto de conseguir finalizar certinho, né? Elas já matam o problema na raiz, Gal Mark Smoke funciona lá na frente Já veio o Arte avanço Soltar a coleira dele Ó, ele brinca Ele brinca Ele brinca Ele brinca Ele já foi pra base TR Nos crack Levou o Fallen Mas o Cato Cerato Devolveu Dá uma queimadinha 3x... Ai, 3x2 9 de HP Tudo na mão do Tchelo ali De Akai Duarte Que tá aqui olhando Beleza, Arte Beleza O George tá zoado Nossa, tem um... Nooooh Na Smoke Tinha uma caixa ali Nossa Vem Molotov, vem Flash Tá difícil pro Arte Opa Tem Smoke Ai, valeu, valeu 9x2 Tem round que é bom perder Vamos ver se a gente consegue trazer aí, né Esse 10x2, velho 4x5 Yuri Mais um 17x4 Fala em Molotov O pé dele Bebe, você não esqueceu nada da comunicação social Você dá aula de comunicação social Com vocês Com vocês fica fácil, meus amigos Estamos juntos Estamos juntos Vamos fechar esse 10x2 32 segundos Eu tô Eu tô por esse 10x2 aí, velho Eu tô por esse... Toma Fallen Que beleza de Ralph, hein 10x4 Aparecendo aí Quando foi preciso No começo do jogo que Yuri teve também Ninguém Nem precisou aparecer tudo na mão dele Só o Junior 1x3 Já tá nas costas Yuri já tá nas costas, ó Olha o Yuri ali Já tomou ali pra ficar menino 10x2 Vambora Vambora, Yuri Acha ele, ó Já achou Tem um tempo da Smoke Ai, tá ficando azedo Tá ficando azedo Tem hoje, tem Hoje não tem ainda Valeu, velho Valeu Junior É, ficou difícil Já são duas kills pra ele CJ aí 10x4 Agora vem o armado aí Do time da Fura Aí tentando achar alguma coisinha Tem Galhar Tem AK Tamo por esse, né Décimo primeiro ponto Tamo por esse primeiro armado aí, né Primeiro armadinho O Cielo já tá ali Com AK 40 e Cielo ali Tem 4 MP Foda-se Uma fama, velho É quase que aquele round ali Do outro FPS, né Um round Não vou falar que é grátis Mas é o round que nós tem que ganhar, velho Deram todo o espaço, velho Beleza, ó Tão passando Já tão aí envolvidos, né Tem dois caras aí no bomb Ai, Junior Beleza Beleza Aqui já foi Aqui já foi Não tem o que o Mark Tem Ele é bravo Mexicano Mark Já foi o Mexicano Mark Aí jogando em casa, né O Mexicano Mark Aí E aí Eu não sei Jorge e Noskraque Os dois ali, né Vão ter que decidir Se vão Se não vão É round difícil pra ir Beleza, hein Fala Beleza, hein Fala Você sentiu o cheiro, velho Que beleza, velho O professor ali Olhou a esquerdinha, né Essa esquerdinha É difícil, velho Eita CJ já viu Que passou pra base ali Já tá avançado, né Tem que tomar cuidado Que o Jorge tá avançado Lá na árvore Ó Vai levar os dois Vai levar os dois Ai, 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 ai Ai, Jorge Ele é perigoso Ele é perigoso Ui, perigoso Chora O som pra vocês Deu uma leve Olha no radar ali Onde que o Mark tá, né É, então Ele tá fechando tudo ali As costas já A fita tá dada, velho Caiu O Arte, o Fallen também Estão esperando a entrada É três ali Já no bombe Um nas costas Tá difícil 2x4 Cacerato Yuri Yuri Cacerato É a dupla Caiu uma parte da dupla Cacerato Ai, o Mark chegou Valeu 11x7 Agora armado, hein Arte, que beleza Arte Bombe AB é nosso Eu tô falando Beleza Já foi um Já foi dois Calma Calma, rapaziada O bombe já é nosso A C4 tá chegando Tá tudo tranquilo 3x3 A bomba ainda não passou Mas vai passar Beleza 3x3 Tá uma plantada É obrigação, velho Isso aqui é 90% É, então A gente só tá Sabiado de não saber ali Beleza Ai, 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 ai Ai, ai, ai Bora, professor Traz essa Por todo um povo, professor Nossa, eles viram Eles viram você, professor Eles viram você, professor Ai, meu Deus do céu, cara Que isso? Ele ainda matou Outro Beleza, Arte O Júnior ainda conseguiu mais uma kill Vamos plantar Vamos plantar Será que dá pro Arte plantar Essa bomba? 9 segundos Beleza, Celo Boa Beleza 2x3 Isso aqui vai dar ainda Confia em mim Isso aqui vai dar Nossa, tá em choque Não deu Não deu Jorge Beleza, fala, hein Tá com a metralhadora de bolso 4x4 Eu gosto, cara Já que a gente tá, né Com uma Tec9zita Já que a gente tá com uma Mac10 Que a gente tá, mano Vamos fazer um negócio um pouquinho mais, né Ousado Um pouquinho mais despojado Tomar um pouco mais de risco, velho Ó, vamos cair pra cima agora desse bombe B E ali é só o Júnior de AW Ele é perigoso Mas, velho Eu lembro E tem uns momentos O Júnior, ele é leão de brasileiro, velho Mas ele gosta de dar uma entregadinha Ele gosta de dar uma entregadinha Entrega pra nós, Júnior Entrega pra nós O rei do bracinho Ah, ele pegou o Tielo Não entregou nada Simulotovou Nós simulotovou Ele simulotovou Bombe B é nosso Tem round, tem round Tem round 3x4 A bomba não... Passou, passou Beleza, professor 3x4 Bomba plantada Já tá bom o round Mas dá pra trazer HEzinho Pra ficar menino Beleza, Cacerato Beleza, Cacerato Beleza, Cacerato Sai daí, sai daí Corre, Yuri Corre, Yuri Esconde Beleza M4 e o M4 E os outros 3x4 Estão de 5x7 Tem o professor de AW Tem o molotov Pra um lado Tem o molotov Pro outro A briga da banana Agora vai ser grande Pela roda, né Você briga pela banana Pra depois Tentar botar na roda Ó, ó Arte Beleza A Cacerato Ficou paradinho Atrás do muro, hein Tem flechizinha Tem alguma... Ó, ó, ó Ó a sombrinha Tá Olha que beleza E o pulinho E o bracinho Bracinho O rei do bracinho Ó Já foi É nossa Acabou A bagada Já sabe onde tá o da A também Calma, ele é perigoso Jogando em casa Mark, já foi o Mark Ai, vambora, velho Pode botar aí Fúria 13 a 9 Também no primeiro mapa aqui No primeiro jogo Vambora, velho Caramba, que beleza Jogão, né Jogão Pode pagar a liminha, né Pode pagar a liminha, velho É xixi, eu é OT No momento Tem como, cara A bomba vai... Ah, é Vamos, vamos Vamos, Brasil 1x0 Brasil 1x0 Brasil Na tabela Não é 10x0 Brasil